Tu és divina e graciosa, esta tua majestosa, Tu amor poder esculturar e formar a cor da alma da mais linda flor de mais ativou, que da vida é prefeita pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante pela teu coração. Junta o meu ansiado, pregado e crucificado, sombra e rosa, encrusta o fato de peito teu. Tu és a forma ideal, esta tua majestosa, a alma perenada do meu primeiro amor, Tu és de Deus a soberana flor, Tu és de Deus a criação que em todo o coração se porta a sua amor. O riso afedou, és andaluzolente, cheio de sabor, em vós estandolentes, como é sonha flor. O riso afedou, és la estrela, és mãe da realeza, És tudo e fica e tende pela em todo o resplendor da santa natureza. Trata, perda, se ouço a confessa, te ente sempre a Marte, Ô flor, meu peito não resiste, Oh, meu Deus, enquanto é triste A incerteza de um amor demais Me faz pena e espera De conduzir-te a pé do altar Jura Aos pés tão importante Pra esses comoventes de dor E receber o santo Tua gratidão Depois de remir Meus desejos em nuvens De beijos e de envolver-te Até meu padecer E de todo fenecer E de todo fenecer Tchau Tchau